Pet Afeto, me ajuda! Como fazer meu gato parar de se coçar? Bom, se você tá aí na sua casa com um bichano que tá se coçando desenfreadamente, você tá no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou mostrar pra você todas as possíveis causas que faz o gato se coçar e quais as formas pra você ajudar o seu amiguinho de estimação. Primeiramente, você precisa entender quais são as possíveis causas que faz o gato se coçar. A mais comum é o gato se coçando por pulgas e carrapatos. Veja se você se identifica com uma dessas situações. Você levou seu gato pra algum lugar diferente recentemente e ele voltou se coçando todo? Ou então adotou outro gatinho e de repente seu bichano começou a se coçar? Pode ser também que você mudou de casa agora e o seu gatinho não para de se coçar. Esses são os principais cenários que sugerem que seu gato contraiu ectoparasitas, pulgas ou carrapatos. Nesse caso, agora você deve começar a procurar esses parasitas no seu animal e se encontrar, tratar primeiramente o ambiente onde o seu animal vive. Sim, a maior parte dos ectoparasitas se encontram no ambiente. Então você precisará usar medicações como o butox, por exemplo, que é um fármaco que você dilui em água e passa no local onde o seu animal vive. Mas atenção, se você optar por usar essa medicação, retire todos os seus animais porque ela é muito forte e pode acabar intoxicando qualquer animal ou até mesmo seres humanos, crianças que tenham contato com esse fármaco. Então é importante que ao usar esse medicamento no ambiente, você faça um vazio sanitário por pelo menos 12 horas, até que esse fármaco se dilua no ambiente e não causando mais mal aos seus animais e nem aos seus familiares. Depois disso, você precisará então tratar as pulgas e carrapatos no seu gatinho. Você pode usar algumas medicações que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Essas medicações são ótimas para eliminar as pulgas e carrapatos no seu gato. Agora, uma outra causa que pode fazer o seu gato se coçar são fungos, ácaros e formigas. Eles buscam sempre por materiais orgânicos no ambiente. Logo, é muito comum que estejam presentes na caminha do seu pet. Por isso é fundamental que você crie o hábito de lavar o leito do seu gatinho. Assim, estará também prevenindo que o seu gato fique se coçando por esses problemas. Lembrando que os fungos também podem se apresentar como uma micose, que pode fazer o gato perder bastante pele e até mesmo ter problemas dermatológicos. Eu vou deixar aqui no link da descrição um fungicida excelente para você que quer tratar o ambiente onde o seu animalzinho de estimação vive. Agora, o seu gato também pode estar se coçando por sarna de ouvido. Sim, a sarna otodesca também é responsável pela maioria das coceiras em ouvido de gato. Causa esse problema? É um ácaro chamado octodeste cianotes e a transmissão se dá a partir do contato de um animal saudável com um infectado. Os sintomas causados por essa sarna incluem desde o excesso de cera vermelhada ou amarronzada, com cheiro de tabaco no ouvido, além de também poder ter algumas feridas nessa região. Com o passar do tempo, esse ácaro pode favorecer o crescimento de leveduras, até mesmo como uma alacésia, no ouvido do seu gato, o que agrava ainda mais o desenvolvimento da sarna autodéssica. E tá aqui pra você uma imagem mostrando como é o aspecto dessa sarna autodéssica no ouvido do gato. Lembrando que nessa imagem já tá num estágio bem avançado do problema. Em casos de sarna autodéssica, a limpeza do ouvido é indispensável, mas muito cuidado, caso opte por fazer a limpeza do ouvido do seu gato em casa, use algodão umedecido, com solução de lavagem auricular e terapêuticos tópicos auriculares. Porque esses terapêuticos, essa forma de limpeza vai ajudar bastante com que você cesse o crescimento desses parasitas no ouvido do seu gatinho. Agora também pode acontecer do seu gato estar se coçando por alergia alimentar. Nesse caso, não há muito o que fazer a não ser levar o seu gato no veterinário. Bom, essas são as principais causas que podem fazer o seu gato se coçar. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar vários produtos, produtos esses que eu indico e muitos veterinários também, pra tratar diversas causas de coceira em gato. Então avalie o seu gato, assista esse vídeo de novo se precisar. E olha só, deixa aqui nos comentários, fala pra mim tudo que o seu gatinho tá apresentando, desde quando ele começou a se coçar, como que foi a evolução dessas coceiras, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Deixa o like aqui nesse vídeo também e se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima dica aqui da Pet Afeto.